Olá pessoal, vamos prosseguindo com o nosso curso de planilhas Google. Temos aqui no menu a opção visualizar, onde nós podemos congelar células, congelar a partir, até uma determinada linha ou até uma determinada coluna. Por exemplo, se clicarmos aqui na célula B2 e formos em visualizar, congelar até a linha atual. Olha o que acontece, eu posso descer com o mouse a planilha e as duas linhas. A partir do posicionamento do mouse, dessa célula B2, dali para cima elas ficam fixas. Para que isso? Para facilitar o meu rolamento da planilha. Eu consigo visualizar uma planilha muito extensa, muito longa, onde eu tenho, esse aqui vai ser como uma espécie de cabeçalho, onde eu vou rolando e aquela informação continua visível, para qualquer tipo de necessidade nesse sentido. Eu também posso, aqui eu vou desfazer, botão desfazer, eu posso fixar, congelar a coluna. Então, eu vou clicar aqui, vou supor que eu vou congelar daqui para cá agora, ok? Nessa região aqui, vou clicar aqui, já está marcado, vou em visualizar, congelar, trabalhar aqui, até a coluna B, ok? Olha só, o congelamento ficou aqui na esquerda dessa posição da célula B2, ok? Então, congelar linhas, eu congelo, eu prendo, eu fixo as linhas acima, aqui essa região toda aqui, acima da célula onde eu tiver clicado, e se eu estiver congelando colunas, vai congelar, vai fixar a partir da esquerda, da posição da célula para a esquerda, e essas células, essas duas colunas, que no caso a A e a B, elas não vão se mexer, caso eu deslocasse essa planilha para mais a direita, ok? Linhas de grade, linhas de grade são essas linhas que definem, que demarcam a fronteira, demarcam, faz a marcação entre as células, que eu posso desabilitar, a visualização delas eu posso deixar habilitada, geralmente ela fica habilitada, tá? Barra de fórmulas, é aquela barra ali, eu desabilitei, agora eu posso habilitar de novo, essa barra aqui onde as fórmulas aparecem, eu clico aqui numa fórmula, isso aqui é uma fórmula, certo? A fórmula aparece aqui, ok? Certo? Aqui também tem outra forma, aparece aqui, certo? Tudo bem? Visualizar, essa é a barra de fórmulas, ok? Todas as fórmulas, se eu usar a opção visualizar todas as fórmulas, as fórmulas que existem na planilha, as fórmulas existentes na planilha vão aparecer, aqui, ó, C4, C5, tem uma multiplicação aqui, tem uma adição aqui, tem uma adição aqui, lembrando que toda a fórmula no Excel necessariamente começa pelo sinal de igual, ok? Necessariamente, você digitou o sinal de igual ali, o Excel já interpreta, opa, vai aparecer uma fórmula, eu vou processar o restante como uma fórmula, ok? Vou tirar aqui esse congelamento aqui da coluna que a gente tinha feito, nenhuma, ok? Compactar controles, né, eu vou eliminar aquela parte superior, caso eu queira que a tela fique mais ampla, né, a planilha ocupe maior espaço da tela, tá? Visualizar, vou marcar de novo, a parte de cima voltou, ele desabilita esse menu, ok? Na verdade, ele não desabilita, ele deixa de exibir, né? Se eu clicar em visualizar, a tela inteira, a planilha ocupa todo o espaço da tela, um ESC, ela retorna a sua situação original, tá ok, pessoal? Obrigado por enquanto, até a próxima!